Fala aí rapaziada e mostrada do canal, rapaziada, vim na ceva aí ó, vim ajeitar, tava sem nada, aí desde ontem no caso né, que os bichos comeu tudo, aí hoje eu vim, vim ajeitar ela rapaziada, bota meu milhinho aí ó, tá aqui, eu tô terminando de botar, e até cheirinho nós botou, por causa que tem rolinho aqui também comendo rapaziada, aí o rolinho tá sentando aqui em cima, ó, deixa eu sentar aqui aí ver o, ver a ceva aí, desce ver o milho né, elas tão vindo comer também, aí por isso que eu trouxe um xerenzinho, trouxe milho xerenzinho, porque o caroço timido desse tamanho não vai caber no bico de uma golinha, rapaziada, infelizmente rapaziada, cheguei aqui, já tava, já vi, já cheguei gravando, mas, danado do celular, apertei pra gravar, tava gravando e quando eu filmei o pré-a aqui ó, era dar um palma, era o miudinho que eu vi, só vi ele, passou aqui correndo na vareda, ficou ali, eu filmei ele, quando eu fui olhar o, aqui tinha saída da filmagem, não pegou, pegou um segundo só de filmagem, rapaz, mas rapaz, fiquei com uma raiva aqui agora viu, não sei o que de nada deu rapaziada, o celular do nada parou de gravar, gravou só um segundo e parou e eu acho que não tava gravando, é foda viu bicho, mas, ainda peguei na filmagem, eu peguei rapaziada, deu o zoom, mas o vídeo não gravou, só gravou um segundo, isso aí, eu tô agitando aqui a ceva, vamos terminar de ajeitar, daqui a pouco nós voltamos, beleza rapaziada, eu vim aqui, saí do serviço agora, hoje infelizmente não vai ter caçado aqui, finalzinho de tarde, é mais de 5 horas, não deu tempo pra fazer caçado hoje, que eu saí do serviço agora rapaziada, já vim ajeitar a ceva, já limpei ó, que tava toda suja aqui, depois eu vou trazer a faca aqui, nem faca eu trouxe, nem espingada, vou cortar isso aqui ó, afastar isso aqui mais pra lá e levar mais milho pra frente, beleza, é isso aí, acompanha nós, vou terminar aqui, daqui a pouco nós voltamos rapaziada, cuida, cuida, nós estamos de volta, rapaziada, tá aí ó, terminando de, deixa eu afojar mais pra trás, terminando de ceva aí rapaziada ó, eu não trago água rapaziada, porque a ceva aqui é só interessado mais nos pré-azinhos né, mas se fosse um canto que tivesse muita rolinha, que tem umas rolinhazinha perdida, não é muita não, mas tem, mas se fosse um canto que tivesse rolinha, jure e essas coisas, aí nós colocavamos um porcinho d'água, mas como é só mais pré-az, o intuito né, o interesse é só mais a gente levar pros pré-az, eu não vou trazer água não, e tem outra aqui embaixo rapaziada, tem um riacho aqui no meio ó, é perto da casa da minha mãe, aí tem um riacho, aí lá na frente, lá no finalzinho do riacho, que tem um assunto lá na frente também, aí na, aqui no terreno da minha mãe, vai até lá na frente, aí no terreno, quando chega no final da grota, do riachim, tem um porcinho assim ó, só que ele tá seco, é, que a terra puxa né, areia fina, aí eu tava pensando em cavar ele mais um pouquinho, e tacar barro, e um pouquinho de cimento, pra nós fazer uma ceva lá embaixo também, pra rolinha, no verão, o que é que vocês acham aí rapaziada, será que dá boa hein, que se der, é mais um conteúdo aí pro canal diferente né, mas a gente faz a ceva aí ó, no terreno de casa viu, ir pra ali pra baixo, como tem um açude rapaziada, tem muita rolinha branca ali embaixo, esse açude quando é o verão, ele não aguenta não, muito tempo não, quando chegar o verão mesmo, ele seca, ele fica seco, rachado, aí se eu fizer a ceva ali, acredito que vai dar boa pra rolinha, pelo menos pra rolinha ali, acredito que dá, eu acho que eu tô pensando em fazer isso, eu vou ver se dá certo aí rapaziada, vai esperar bater o verãozão aí, é finalzinho de tarde ó, a ceva tá pronta de novo, infelizmente ontem não deu pra gente vir, que a gente foi pro mato né, eu e o parceiro Sniper, passando o dia no mato, não deu pra, pra mim vir abastecer ontem, aí eu tô vindo agora, saí do serviço e já vim pra cá, eu joguei milho e xerém, é isso aí, eu vou subir pra casa agora, e o vídeo de hoje vai ser esse rapaziada, só abastecendo a ceva, ainda correu um prazinho ali, é porque eu filmei rapaziada, mas infelizmente, peguei de tudo na filmagem, de até o zoom, que era miudinho, dava um palmo assim, parou, que é bichinho, bicho né, pequeno, aí parou, aí ficou ali, eu dou pra ver o velho, mas o velho eu não vi não, só vi o grandão, o miudinho, filmei, quando eu fui olhar, não tava filmando, tinha gravado um segundo, não sei o que deu no celular, rapaziada, é isso aí, eu vou, a gente tá aqui pra subir, que eu tô, eu tô preguendo, tá aqui as mulheres, só que eu tô me botando pegada, e a cevinha, ficou primeira rapaziada, espalhamos aí, e quando for amanhã, nós vamos olhar ela aí de vagadinho, ou amanhã rapaziada, ou depois da manhã, beleza, não sei de certeza não, é isso aí, sim rapaziada, e outra, lembrando aí, todos vocês, nós limpou aqui, que aqui eu vou, vai ser onde eu vou, ver se dá pra esperar os pré, é a rolinha que senta aí, na nossa ceva, que aqui senta uma rolinhinha, só não senta muito assim, porque, não tem água pra elas beber, mas se tivesse, sim rapaziada, que eu não ia dizer, se eu sair daqui, que aqui tem muito muriçoca, eita, ai, rapaziada, mais uma vez aí, falando sobre a rifa aí do, do canal né, que nós estamos pensando em fazer, já tá quase certo rapaziada, aí, tem uma, tem uma galera aí, que vai participar também, tá quase certo rapaziada, quase certeza, certeza, já deixei o link, é, do grupo, que eu criei, mas eu passei, a gente criou o grupo, das duas carabinas né, que vai ser a rifa, só que, por enquanto rapaziada, a gente não tá tendo, é, nenhum número, disponível né, assim, pra fazer, por enquanto, que eu, nós estamos ajeitando a direita, enquanto o número vai ser, ah, não faz nada apressado, e, não dá errado né rapaziada, vamos devagarzinho, mas o grupo já tá criado, é só pra, a galera que quiser participar, né, os caçadores que quiser, dar uma força pra nós aí, comprar, né, adquirir o número da rifa aí, das duas carabinas, o link vai tá na, sempre na descrição dos vídeos aí, beleza, do grupo, aí quem quiser entrar lá, interagir com, com nós lá, que nós ficamos conversando, mas por enquanto, não tem, é, número disponível, pra gente, é, tipo, pra gente tá, é, já entregando, os números né, a galera tá escolhendo os números, ainda não tem não rapaziada, por enquanto não, o grupo tá só mais lá, só pra ir, a gente juntando logo, uma galera né, um, um pessoal aí, pra quando tiver pelo menos, um, um tanto bom, uns, uns 40 participantes, mais ou menos, a metade assim, aí a gente já, disponibiliza aí, o, os números, beleza, é isso aí, quem quiser dar uma força, só entrar no, no comentário fixado aí rapaziada, ou então na descrição do vídeo, eu vou tá, eu vou tá sempre deixando o link aí, da, do grupo, quem quiser entrar, pra interagir com nós lá, já fica dentro do grupo, né, aí depois a gente, vai só, vocês vão só escolher nos números, eu vou, ajeitando direitinho, aí a gente tá vendo aí rapaziada, como é que vai ser viu, vamos ver, pra nós organizar, pra não sair nada de errado né, eu quero, que saia, rápido né, pra mim, não ficar com as carabinas também, dos ganhadores né, que vai ter algum ganhador, com certeza né, aí rapaziada, lá no grupo é que nós, que tiver uns 40 pessoas, é que nós vamos conversar direitinho, assim, pra vocês entenderem mais né, porque, tô vendo aí como é que vai ser, então, é isso aí menino, quem gostou do vídeo, deixa o likezão, pra nós rapaziada, se não é inscrito, se inscreva, deixa o seu comentário aí, o que vocês estão achando aí, dos conteúdos aí do canal né, estamos tentando postar uns vídeos, todo dia, já tá escurecendo, compartilha o vídeo, pra quem gosta rapaziada, e é isso aí, tamo junto, até a próxima, aí Deus abençoe, cuida menino, e aí, é isso aí, até a próxima, é isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí,